A Polícia Judiciária PJ impediu um atentado terrorista que um português, de 18 anos, estaria a preparar-se para fazer, esta sexta-feira, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A notícia, avançada primeiramente pela CNN Portugal, já foi confirmada em comunicado pelas autoridades. Estudante de Engenharia, o jovem planeava, alegadamente, assassinar vários colegas de forma indiscriminada. O objetivo era matar o maior número possível de alunos universitários. De acordo com a CNN Portugal, a suspeita chegou à PJ através do FBI que nas habituais monitorizações preventivas de terrorismo feitas na internet, nomeadamente na Dark Web, encontraram conversas do português em chat e se com este a referir a vontade de cometer um atentado terrorista no nosso país. Já na manhã desta quinta-feira, a Unidade Nacional de Contraterrorismo encontrou armas brancas na casa do suspeito de terrorismo, bem como o plano pormenorizado que este queria colocar em prática. O estudante de Engenharia foi detido em flagrante delito e vai ser sujeito a primeiro interrogatório judicial nesta sexta-feira, quando vai ficar a saber que medida de coação lhe será aplicada. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, o NCT, procedeu, nesta data, à realização de uma operação tendente ao cumprimento de mandados de busca domiciliária, no âmbito de inquérito titulado pela Secção de Investigação do Crime Violento do DIAP de Lisboa. A investigação foi desencadeada por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa. Face à gravidade das suspeitas, foi atribuída a máxima prioridade à investigação, a qual permitiria, no dia hoje, às primeiras horas do dia, interromper a atividade criminosa em curso. Na sequência das buscas realizadas, seriam apreendidos vastos elementos de prova, que confirmariam as suspeitas iniciais. Para além de várias armas proibidas, seriam igualmente apreendidos outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos, vasta documentação, isto para além de um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear. O arbuído detido em flagrante delito pela posse das referidas armas encontra-se igualmente indiciado pela prática do crime de terrorismo. O arbuído de 18 anos de idade será amanhã presente a primeiro interrogatório judicial de arbuído detido para sujeição à medida de coação tida por adequada. Aspas. O arbuído de 18 anos de idade será amanhã presente a primeira parte do crime de terrorismo. O arbuído de 18 anos de idade será amanhã presente a primeira parte do crime de terrorismo.